Um dia quase conseguiram hackear meus sonhos, estreitar meus horizontes em telas toque de inalcançáveis padrões entregues em drones da Amazon Ou ainda na versão terceiro mundo em terra da real Amazônia, em chamas como estamos Fogo, fogo, mão na cabeça, tu, 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 tu Eis o próximo escolhido Fora do reality, fora e dentro da reality As capinhas de celular das marcas, logo fake da Balenciaga, Prada E a imagem de Guevara em alguma notícia falsa Sob as frutas de uma feira envenenada Compensando heróis que matam nas calçadas com os da Marvel Na primeira página da busca por panteras Google Glazer nos invade, eu escuto Scott Heron Eles gritavam tu, tu, tu e eu ouvindo A revolução não será instagramável Eu escapei daqueles tiros e ouvi, ouvi a irmã ouvi-los Nossos jazidos heróis cantam, dançam, sambas, jazz, partidos E nos clamam protegê-los, quando nem os mortos escapam a mira do inimigo Não descansam em paz vencida, nem se proporam a isso Pois sabiam ser vitória a qualquer tempo Mesmo aquele que dizem já não termos Nós falamos em outros termos, outra cosmologia E mantemos íntegros em nossos sonhos Aqueles que todo dia contam a nova história sobre Porque porra levantar quando acordamos Não será em paz